Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. São Paulo bate Pinheiros e assume a liderança no primeiro jogo das quartas do NBB nesta sexta-feira. O São Paulo derrotou o Pinheiros por 92 a 77 no ginásio do Morumbi, e assumiu a liderança do jogo 1 das quartas de final do NBB, às 11h no ginásio poliesportivo Henrique Villaboen. Quem sair desse confronto, enfrentará o vencedor de Flamengo X Bauru, na quinta, o rubro-negro venceu o primeiro jogo por 90 a 58. Pontos, o São Paulo com o apoio de sua torcida venceu o primeiro quarto por 27 a 21, mas não foi o suficiente para derrotar o tricolor. Enviar sua delegação para o Mundial no Catar. Criciúma abre o placar, mas empata contra o Londrina e perde 100% na Série B nesta segunda-feira, o Criciúma empatou em 1 a 1 com o Londrina como convidado no estádio do café, o Leicester City recebeu Everton pela 34ª rodada do campeonato inglês, e empatou em 2 a 2 após treino na manhã desta segunda-feira na Colômbia, a delegação partiu de São Paulo à cidade de Bogotá.